Eu me ancho aos teus braços Onde eu encontro o meu refúgio Jesus Convida nele, convida Deus me aqui Se prostra aí Jesus Jesus Eis-me aqui Eu amando que o meu abate será lá Jesus Vem, Senhor Eis-me aqui Nos entendemos, Senhor, nesta noite Nos entendemos diante de ti, Pai Recebe toda honra Recebe toda honra